Olá, meu nome é Henrique Pérez e eu sou aluno do curso de Jornalismo da PUC Minas. O curso de Jornalismo fica dentro da Faculdade de Comunicação e Artes. Na Faculdade de Comunicação e Artes existe uma grande variedade de possibilidades, de opções para os alunos estenderem o conhecimento dado nos cursos em atividades práticas nas monitorias internas. Eu, por exemplo, trabalhei no Centro de Experimentação da Imagem e do Som, o SEIS, onde eu pude estender a minha área de conhecimento trabalhando diretamente com profissionais e alunos da área de cinema. Na FCA você também pode trabalhar nos laboratórios de áudio e de vídeo e no Jornal Laboratório Marco.